O jejum está cada dia ficando mais sério quando você decide fazer com uma janela de 48 horas. Vem aprender! Oi gente, Maria José Hansen, sua coach nutricional, e hoje trazendo o jejum para iniciantes de 48 horas do jeito certo. Pra começar, quais são as regrinhas básicas que você vai encontrar em quase todos os vídeos de jejum aqui do canal? O que se diz como jejum? Porque você se abstém de comer durante uma janela de tempo, e isso pode ser entre 8 e 72 horas, mas a partir de 4, 6 horas o seu organismo começa a queimar gorduras. Então, vamos lá, numa grade de 8 a 72 horas. Existem certas regrinhas e quais são elas? Não se alimentar, tomar água, café e chá pra não quebrar esse jejum. Tudo que você consumir além disso vai quebrar o seu jejum, tá bom? E os benefícios são vários. As células, elas se rejuvenescem, seu metabolismo fica mais acelerado, existe a queima de gordura, e com isso você recebe um ótimo resultado. O que você não sabe ainda, que eu já falei nesses vídeos que nós temos de jejum aqui no canal, que inclusive vou deixar a playlist aqui embaixo nas descrições pra você dar uma olhadinha, é que o jejum de 48 horas, ele te dá rejuvenescimento. Ele deixa a tua pele mais limpa, não que os outros jejuns não deixem, mas um jejum mais prolongado você tem o resultado mais visível, vamos dizer assim. Você fica mais rejuvenescida, suas células, elas têm um tempo maior de se rejuvenescer, de acontecer a autofagia, né? Que no caso é as células comerem as células que não estão tão saudáveis assim no teu sistema. E lógico, com isso você fica mais bonita, as suas taxas ficam mais normalizadas, e você fica mais enxuta, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí apertando o sininho das notificações, assim você fica fazendo parte da nossa família e recebe as notificações semanais. Fazemos vídeos todo domingo, meio-dia do Brasil, 16 horas da Noruega, onde eu moro. E deixa aqui nos comentários de onde você é, que eu vou amar saber de onde vocês estão vindo, que estado, que país, enfim, qual região você está. Outra coisa também interessante de se observar é que você fazendo o jejum continuamente, você vai vendo os resultados que esse jejum está trazendo para a tua vida. Por exemplo, até o jejum de 24 horas, você pode fazer quase todos os dias, tipo um dia comer, outro dia ficar sem se alimentar, ou ir diminuindo as horas, ter uma grade de 12 horas, ter uma grade de 8 horas, de 6 horas, enfim. Mas o de 48 horas, como é mais pesado, seria indicado fazer só uma vez por semana. Se você quiser fazer continuamente. Outra dica muito importante também, seria se observar o que você come antes e depois do jejum. Por exemplo, não seria tão interessante fazer um jejum e comer uma pizza antes de você fazer esse jejum. Come uma coisa bem leve, porque quanto mais leve você se alimentar e quanto mais tempo você ficar sem se alimentar fazendo o jejum, mais resultado você vai ter, mais rápido essa autofagia acontece e você consegue aí esses resultados que você tanto espera. Passando rapidinho aqui para te convidar a dar uma olhada nos nossos e-books. Temos dois e-books aqui no canal à venda. Um e-book de 50 receitas salgadas, receitas funcionais. Está uma delícia esse e-book, eu fiz com o maior carinho. E temos o e-book de detox. 21 dias de detox, vai dar uma olhadinha lá, precinho, camarada, você vai amar. Geralmente eu indico o jejum para os meus clientes e logicamente a gente tem que indicar se a pessoa não tem tanta experiência com o jejum, começar devagarzinho e ir aumentando, fazendo talvez uma vez por semana, depois aumenta para duas e etc. Eu geralmente indico é que eles mudem de estratégia. Por exemplo, se for combinar com o treino, se eles querem fazer para emagrecer, se eles querem fazer só para se rejuvenescer, tem que saber o porquê você está fazendo o jejum e correr atrás disso. E se você está fazendo por emagrecimento, depois de algumas semanas você fazendo o jejum, o seu corpo se acostuma com aquilo, não perde mais peso. Então por isso, a importância de se trocar de estratégia sempre. Ou seja, você faz o jejum combinado com o exercício, aí na outra semana você faz o jejum, na outra semana você faz um jejum mais prolongado, em outra semana você faz um jejum menos prolongado, um jejum mais curtinho. E assim você vai dando bug no seu sistema, enlouquecendo mesmo o sistema de uma certa maneira e ele fica sem entender nada, ele faz, ah, então já que eu não estou entendendo nada, eu vou queimar gordura, porque assim eu sei que tem essa reserva ali para mim. Modificando a forma de você fazer o seu jejum vai te favorecer bastante. Se você for utilizar essas informações lá pelo Instagram, me marca, o meu Instagram é mariahansen__coachingofissional. Vou amar saber que vocês estão utilizando essas informações por lá. Dá uma olhadinha lá nas descrições, dá uma olhada nos cards que estão aparecendo aqui nos vídeos.